O DJ do baile é um cara experiente Quando ele toca, mexe com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente O mulher desce legal, o mulher senta legal O mulher quica legal, o mulher mexe legal O mulher desce legal, o mulher senta legal O mulher quica legal, o mulher mexe legal Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente, ele sampleia O beat vai mexendo com a minha mãe Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente, ele sampleia O beat vai mexendo com a minha mãe Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente, ele sampleia O beat vai mexendo com a minha mãe Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente, ele sampleia O beat vai mexendo com a minha mãe O DJ do baile é um cara experiente Quando ele toca, mexe com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mente Ô mulher, desce legal, ô mulher, senta legal Ô mulher, quica legal, ô mulher, mexe legal Ô mulher, desce legal, ô mulher, senta legal Ô mulher, quica legal, ô mulher, mexe legal Eu vou descendo lentamente, quicando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mãe Eu vou descendo lentamente, ficando lentamente Ele sampleia, o beat vai mexendo com a minha mãe Eu tô de copão na mão E nada a minha aborrece Os faixa preta do baile Me tacu, 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 tchotchomério Na bebeca tu taca, na rabenta tu taca Me tacu, 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 tchotchomério Me tacu, 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 tchotchomério Tchau, tchau, tchau